Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock Tô ouvindo aqui o novo single do Red Hot, Poster Child, né meu? Que eles tão pra lançar um novo disco em abril, todo mundo tá sabendo, com a volta do John Fruchant E cara, curti o som novo, pra mim continuo com a mesma opinião Esse disco aí vai ser um dos melhores discos do ano Vai ser no mínimo um disco muito bom Um bom disco aí com a volta do John Fruchant E pra quem tava reclamando que o Red Hot talvez ia perder um pouco ele As características da essência dele, da origem ali, né, do Red Hot mais raiz Essa música já mostra novamente uma pegada mais rap, mais ska, mais o verdadeiro funk, né O verdadeiro funk, não esse funk brasileiro lixo Então acho que essa galera que espera o Red Hot mais raiz vai curtir essa nova música, Poster Child É uma pegadinha bem gostosa, bem light Mas trazendo essas características mais raízes da banda, né Esse funk deles antigo, né, essa pegada mais rap Que tinha faltado na música anterior E é isso, você sente ali que mesmo de uma forma simples O John Fruchant vem bem presente, bem, como sempre, aquela pegada bem presente Bem confiante Diferente do Josh, né, que era assim um ótimo guitarrista, mas como eu comentei aqui Ele era um cara muito tímido ali, pelo menos nos discos, né E mesmo nessa música Poster Child, que você vê que tem uma guitarra mais tranquila, mais limpa, assim Você vê que o John Fruchant, o cara arregaça mesmo assim Na sua pegadinha ali, light, suave, mas sempre presente E você fica esperando a guitarra se manifestar mais E no final tem um solinho bem gostoso ali também Uma pegada, um timbre bem foda Então é uma música muito boa Não fala assim, pra mim não vai ser uma das melhores músicas do disco Mas ela tem um groove, uma pegada bem gostosa Tem uma guitarra, um baixo bateria massa E é isso aí, pessoal Deixa a opinião de vocês nos comentários Continua ansioso com o novo disco E vamos esperar Provavelmente eles lancem aí Mas pelo menos mais uma nova música Antes do lançamento oficial, né Vamos estar aguardando Falou, um abraço